que pertenceu da mostra a minha boca molhada e ainda marcada pelos beijos de eu mostro a minha boca molhada e ainda marcada pelos beijos de te amo sempre lembra daquela aquela aquela vem assim quando dormires meu amor sonhe comigo quando dormires meu amor sonhe comigo eu passo as noites a sonhar sempre contigo quando acordado sonho eu sinto saudade porque comigo acontece esta verdade em cada estrela e quando o teu olhar os teus carinhos vivo sempre a meditar a tua ausência para mim é um tormento a tua ausência é você você não botou o nome mãe não botou o nome do povo todo a minha filha ai mas os filhos era diferente então tem que ser o nome de alguém é o nome de um negócio então é vovô nato vovô nato que ele já foi fica essa gente como é que eu mereço um neto desse meu filho pô meu amor agora você fez um café assim para tomar fiz vamos para cozinha tomar café vocês tudo ó agora você vai dar o nome a ela o carro como é que eu dou o nome desse carro aí mag e agora agora eu vou dar o tom vale a ver avi maria um bolinho cafézinho hein meu Deus do céu o melhor café da da minha vida vai ser hoje que é meu filho hoje com minha avó e aí é nóis tá tá ligado vou mostrar pra galera aí o a recepção pode usar ó ó Obrigado.